Olá, seja bem-vindo ao Fique Por Dentro. Já deixa o seu like, se inscreve no canal e ative o sininho para não perder nenhuma fofoca. Dois meses após dar à luz, Virginia Fonseca arrancou suspiros dos seguidores ao ostentar seu corpo sarado enquanto renovava o bronzeado. A influenciadora digital compartilhou em seu perfil do Instagram uma foto em que aparece usando um biquíni branco e óculos escuros. Na imagem, a mulher do cantor Zé Felipe surge deitada, deixando sua barriga negativa em destaque. Na legenda da publicação, a mãe de Maria Flor e Maria Alice confessou que virou um camarão, após ter ficado muito tempo no sol. Depois dessa foto eu virei um camarão, rindo de desespero mesmo se divertiu a influencer. Rapidamente, os fãs encheram a publicação de curtidas e elogios. Maravilhosa demais, disse uma seguidora. Ela não cansa de ser deusa, comentou um internauta. Perfeição tem nome, e se chama Virginia Fonseca, falou uma fã. A influenciadora Virginia Fonseca e o cantor Zé Felipe decidiram fazer uma simpatia. O casal de papais enterrou o umbigo da filha mais nova, Maria Flor, de dois meses. Segundo a tradição, fazer isso traz sorte para a criança. Essas foram as notícias de hoje, espero que tenham gostado. E agora pra você que ficou até aqui, vou te entregar o presente. Para acessar basta clicar no primeiro link na descrição abaixo. E se você não se inscreveu ainda, aproveite para se inscrever. Te vejo no próximo vídeo.